Olá, meu nome é Thiago Alves, no cenário do Hip Hop eu sou conhecido como TH. Nós iremos hoje fazer um vídeo para vocês sobre rimas legendadas, para você que gosta daquelas legendas e que só assiste filme no legendado. Para você que assiste filme no dublado desta maneira, onde a boca não sincroniza com a voz, tudo bem, mas nós estaremos legendando no mesmo idioma, pois todos aqui somos brasileiros. Bora de vídeo, obrigado. Pois nem é a mesma rima, coisa de baba-ovo. Qual foi, Raverna? Isso é medo o quê? De perder de novo? A rima é minha, eu ando com a vitória do meu lado. Perder de novo? Para quem? Para o super Hip Hop que paga de break e não sabe o que é um Top Rock. Eu não sei de Hip Hop, pega a fita, quando eu comecei a rimar no tanque, tu ainda assistia Tic Tic. Tá ligado tudo aqui? Aqui nós não amarela e não amarela. Vamos, vamos. Até é enfodazinho. Volta, 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 volta. Só que cê tá ligado tudo, tá aqui, nós diz enrola. Cê tá ligado, parça, aqui nós não, tá de imarala. Mano, cê desbancou a banca. Quando eu era menorzinha, eu tava deixando-os ver igual você de perna-bamba. Judas era discípulo, mas traiu. E vem agora que você vai cair no seu rio se você não confia no seu amigo que tá no seu pai. E aí, merda, quantas corredas vale o seu freestyle? Eu não vou olhar pro lado, porque se não morro, eu vou olhar pra cima, lá que vem o meu socorro. Não, 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 não. Não me chupare com ele, só que meu irmão não pude sua espera. Sabe por que eu entendo? A perfeição a gente recupera. É por que eu ainda não sou perfeita. Eu sei que isso é uma verdade. Por isso, todo dia eu tô no fundo, porque eu tô em busca da minha santidade. Em busca da sua santidade, deixa eu te dizer. Você busca a perfeição, só que perfeita eu não quero ser. Eu sou um bigão, eu sou assim. Do jeito que me abenviou. Aprende que eu não tenho que ser perfeito. Jesus me aceita do jeito que eu sou. Corre, 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 corre. Que você tem conteúdo de rima, você é pobre. Só tem o flow mesmo, mano. E olha quem diria. E você tem o que? Além de uma geladeira, vacia. Tem gente, mano. Você sabe, não é inteligente. E além da geladeira, vacia também sua mente. Eu sou um homem que não tinha nada em rima. Em 30 segundos, eu sou emicida. Sou água na geladeira e eu salvei o mundo. Entendeu? Mas percebeu que agora você se consome? Minha mãe não teve voo. Abandonada pelo pai, ela me fez virar um homem. E aí, o mesmo jeito que eu vou fazendo. Acabo com você, você não tá desenvolvendo. Nossa, eu não tive voo. Legal, você se fudeu. Achei um MC mais vitimista do que eu. Eu vou chegando agora, meu mano, eu tenho que desplicar. Eu ia tirar o óculos de você, mas seria uma atiração, porque tu não ia me enxergar. Eu não ia te enxergar, eu tô mal pegando agora que você é vacilado. Eu não vou atacar, eu vou pegar o meu óculos. Eu não sei o óculos, eu posso a visão. Oh, 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 oh. Ele quer paga de galo, só que é o bichinho. Sem bate-paria, tirou a vista, Lu. Mil, filha. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Até tá vindo com o óculos, o seu talento não viu? Oh, 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 oh. Piu, piu, piu. E, menor, cabaço, quem supa no oif, manda a rima do diabo. A situação pra você tá feia, e se você tá fazendo com o creciano, ele tá me fociando. A barra da velha da unega. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Alguém chama o imploma, um suricato xeroporto. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. E se você só faz com os outros, meu parceiro vou trazendo na moral. Só toquei do pessoal que falaram do pessoal. Por isso mesmo eu faço a obra prima. Então vão esquecer o pessoal. Aqui é rima contra rima Não, você sabe que você é um infeliz Aqui não é rima contra rima, desculpa dizer É só o mestre contra o aprendiz É o mestre contra o aprendiz Você tá ligado? Eu escutei o que esse cara disse É o mestre contra o aprendiz, pelo amor E é hoje que o aluno vai superar o professor Deve ser um maloqueiro Você vai falar isso pra mim que é pistareiro? Ele fala que o aluno passa o professor É o pior aluno que perde a recuperação o ano inteiro Recuperação o ano inteiro Por isso mesmo a ideia é promissora Você já escutaram o xamã? É que o aluno nota 7, é o terror da professora Demorou, demorou, demorou É o terror da professora, só que a casa nunca treme Você sabe que agora eu vou puxar o meme É engraçado que ele citou vários MCs Só não fiz citar a porra do WM Aê, cês viram na moral Que eu falei pra fazer crime e não falar de pessoal Por isso mesmo a ideia não sustenta Porque se o papo é freestyle O Cid não aguenta Reis 6, reis Rins 6, reis Que eu te mato com esse cão Quando ninguém tá te vendo o agudo do chão Elas querem minha alma Você não tá entendendo essa puta que eu tô te batendo É fatalite contra fatalite Nesse reality não tá desilhação Elas querem sua alma Você não é inteligente Por isso que cê vai de ré, por causa das mina elas querem a mente Mas eu sou o professor Xavier, fim Cê me entendeu que agora eu tô na caminhada Eu quero vê-las entrar na minha mente, e agora eu tenho essa mente blindada É isso mesmo, mas cê tá ligado que cê tá na caverna Cê tem poder pra controlar tudo, mas cê não tem mobilidade pra sua própria perna Ei, que mais tirado? Cê não faz a rima, tá ligado, eu não faço improvisada Fica criada, é o professor Xavier, mas no rap não tem caminhada Gente, e daí que eu não posso mexer minhas próprias pernas Cê acha que isso me limita, mano, cê sabe que isso é rima guaribena Cê não entendeu? Minha perna não mexe porque eu sou mais vagabundo E de ferro que também não andava, mesmo assim ele era o maior gênio desse mundo Cê não tem problema porque tu não tá Oi, tá ligado, vagabundo? Manda uma palinha, eu não sou de nenhuma delas Mas todas elas são minhas, porque eu sou mais vagabundo E a namorada perante a rapaziada, andando a mina e com a chubaca Então se ligam no meu papo, não sou vento Meu nome é Samanta, eu tenho um coronavírus A primeira vez que eu te chamei pra dar um rolé no desenrolado, eu falei, vamos dar um rolé, tu vai falar, cada um vai pro lado. Esse que foi o desenrolado, tá ligado, meu mano? Esse é meu improvisado, é igual um cavassário e você tá com angulo. Mas na moral, minha rima é tipo coisa, e ela foi pra lá, tua nariz foi rapidão, igual o Speed Race. Aí, eu tenho que ir nessa minha mão, pra você ver como é que pele é vinho e nunca cheirou, pô. O nome dela é Samanta Tudo Bem, Nogue fez a música para ela, Samanta. Graças a Deus, eu tenho cara de bebê e prefiro ter essa cara do que velha igual você. Isso não diz que você é velha que tem experiência, eu também tenho, mesmo sendo novata, entendeu? É desse jeito mesmo, você é velha não só na cabeça, mas também no peito. Aqui eu mando um peito, aqui eu mando um peito, tá falando do meu peito, coisa que você não fez, preste atenção, vou te responder em round passado, não tenho feito, você prevê? Não tá na levada, eu mando a rima louca, coitado não consegue ganhar na rima, resolve tirar a roupa. É isso aí quebrada, agora que vocês já viram, já desceram o dedo no like, então aqui até o final vocês são os mais firmesos de todos, porque vocês ficam esperando a hora do salve e eu tô ligado. Então nós já vamos mandar um salve aqui, ó, abri, opa, abri o lolzinho sem querer, ó, quer jogar uma rank de mentira. É o seguinte, a gente abre aqui o salve, ó, pá, e já vê que o bagulho é assim, vocês podem tentar, mas ninguém aqui me engana, vocês gostam sim de rima boa e o primeiro salve que eu vou mandar é pra Carla Santana. Satisfação, tamo juntasso, vamos pro próximo, que o bagulho é hilário. Depois dela, vou mandar um salve aqui, ó, pro Rony Cuiabá, é o Rony Rosário, você tá ligado, Cuiabá é minha terra, né mano? Não tem nem o que dizer, por isso que agora eu não vou dar um salve pra uma pessoa, mas sim pra toda a MG. Minas Gerais é nóis, tamo junto na jornada, isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada, satisfação e é nóis.